Muitas mulheres, quando elas tomam antibióticos, por exemplo, a vagina pode ficar com candidíase, que são fungos, ou fica um pouco diferente da coceira. E por que acontece isso? Porque existe o que se chama a microbiota normal da pele, por exemplo, do ouvido, da boca. Nós temos um monte de bactérias na boca, milhares de bactérias, na vagina também, no útero também. Então, quando você usa um antibiótico, você mata as bactérias boas. Bom, as bactérias boas, assim como dentro do intestino, elas são importantes, por isso existem os probióticos via oral, aqueles de acute, ou consumo de queijos, de iogurtes, de frutas, de verduras, que vão ter essas bactérias que nos ajudam para a digestão, também existem essas bactérias dentro do útero. E no útero, então, temos as bactérias boas, que se chama microbiota normal, que também precisa estar dentro de um equilíbrio dessas bactérias normais, precisa ter certa quantidade, para quê? Para que a gente tenha um ambiente normal para esse embrião se fixar. Isto ainda existe em estudos, não está tão claro, mas hoje, na prática, estamos vendo melhoras nos resultados, graças à avaliação desses endométrios, que às vezes nem tem uma endometrite crônica, não é uma infecção por uma bactéria ruim, não é a bactéria ruim, é que as bactérias boas não estão na quantidade suficiente. E isto acontece, por exemplo, quando a gente toma antibiótico e às vezes ele dá diarreia, porque mata as bactérias boas, você não consegue fazer o processo de absorção, e você termina eliminando isto, por quê? Por causa dessas alterações.